Vamos fazer o dano e o parinho pra gente ficar mais gostoso e mais rápido possível? Você quer isso? Então bora! Você quer emagrecer e a gente sabe disso, não é por que você segue a gente, certo? Então agora é a hora de você confiar na gente. Você emagrece mesmo ficar mais fácil, chama sua amiga, seu amigo, seu namorado, alguém pra fazer tudo com você. Afinal, a gente sabe que fazer sozinho é bem mais difícil. E a partir de hoje você vai agir como a pessoa que deseja se tornar. Você quer ter o abdômen definido, né? Então você já sabe o que tem que fazer. Comece a frequentar os ambientes em que as pessoas estão e adotar os hábitos que elas têm. Nós estaremos sempre acompanhando você. Toda vez que tiver alguma dúvida, ela será respondida. Você vai ter um cardápio personalizado de acordo com a sua altura e peso e aulas como usar doce e alimentos calóricos estrategicamente. A única coisa que a gente precisa é da sua força de vontade em querer aprender e mudar. E nós vamos entregar o conhecimento necessário pra facilitar e acelerar o seu progresso. E talvez você pergunte, ah, mas por que vai dar certo essa vez? É bem simples, pela primeira vez você vai ser guiado por nós. Você terá acesso a toda a equipe de suporte, aulas e o cardápio que precisa. E além disso, você vai ter seu amigo ou parceiro pra quando você estiver no fim do curso, ele vai te puxar e vai dizer, você não vai desistir não. E você vai fazer o mesmo pra essa pessoa. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai mandar esse vídeo pro seu amigo ou parceiro e ele vai topar e a gente vai fazer acontecer. Nos vemos aqui no emagrecimento.